em ouro de 18 quilates nós temos essa gargantilha olha mãe, não é linda? é linda, é linda e temos também essas pernas gostou? é sua, meu amor ai mãe, você é tão linda ai amor, eu adorei essa aqui combina com a minha Mercedes é sua, minha querida mas eu não tenho uma Mercedes Sport não tinha não tinha você é fulano? não, não, pode deixar ele aí parece ser um bom rapaz deixa ele aí fique à vontade, cavalheiro bom, nós temos um outro modelo aqui olha aqui, ouro meu amor, mas que coisa linda é sua não, meu amor mas eu não posso aceitar mais de forma nenhuma por quê? porque ontem você me deu um apartamento você já se esqueceu e se continuar reclamando, eu te dou outro quanto é? ora, cavalheiro, um cliente como o senhor mandamos a fatura depois não, não, eu vou deixar um milhão de aliança um bi, não precisa você não está aí rapaz? que mendigo estranho ficar numa joalheria admirando o joias que horror afinal de contas quem é você? eu eu sou você amanhã 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 eu sou você amanhã